Pra quem não acompanhou as nossas primeiras músicas aí, deixa eu tocar mais uma série de músicas pra vocês de rock, anos 80 e 90. Deixa eu começar agora com Alice in Chains. Pra quem conhece, pode cantar junto a música meio... Vou dizer que é desconhecida, mas é um dos sucessos deles. Vamos lá. Time to change, it's gone and gone. What you need has become, you're not. It's your decision. It's your decision. What you need has become, you're not. I've been letting you decide. It's your decision. 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 Amém. 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 Amém.